Já do bem consegui ela, se não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Chegou em sua favela, mas meu coração se apaixonou por essa ciderela Ela é das morações, corinha de olho azul, e passei no pai dela Só porque surregui, parou no barraquim, passei a jave com meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Já do bem consegui eu pagar o dinheiro, eu já tenho uma riqueza Que é você que diz, é casada, vamos ver a vida da sua vez Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Já do bem consegui eu pagar o dinheiro, eu já tenho uma riqueza Que é você que diz, é casada, vamos ver a vida da sua vez Eu vou bater uma riqueza Já do bem consegui eu pagar o dinheiro, você que diz, é casada, vamos ver a vida da sua vez Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Só porque surregui, parou no barraquim, passei a jave com meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu já tenho uma riqueza Que é você que diz, é casada, vamos ver a vida da sua vez Hoje ela vem me ver, eu já tenho uma riqueza Hoje ela vem me ver, eu já tenho uma riqueza Hoje ela vem me ver, eu já tenho uma riqueza Hoje ela vem me ver, eu já tenho uma riqueza Hoje ela vem me ver, eu já tenho uma riqueza Hoje ela vem me ver, eu já tenho uma riqueza